No livro de hoje eu vou mostrar todos os códigos de livro do Clubing Brasil, inclusive você desbloquear o livro, não sei, o livro azul, que é um livro que não serve pra nada, é só pra dizer que você tem um item, que pode dizer que você desbloqueou um livro e ganhou outro livro no próprio jogo. Eu vou entrar aqui em outra conta, que ainda não desbloqueei, porque na minha conta foi pra in, eu já desbloqueei, tá? Quando você acaba de fazer o longuinho, você vai aqui em destrave o item nesse canto superior da tela, é direito ou esquerdo? Não sei também, eu acho que é direito, direito, é isso. No caso, tá no meu direito, né? E você vai criar que eu tenha um livro, tá vendo? É um pouco difícil, mas você ir conseguindo, você consegue, né? E o site que eu tô usando é o Club Pinguim Dicas e Código, que é um site antigo, que eu sempre uso até hoje, e aqui tem código de livro, tem outros blogs também, outro site do Clubing Brasil, desse ano, né, que o pessoal criou. Eu gosto pela nostalgia desse site, e tá tudo em ordem, tá, gente, nesse site aqui, ó. Tem comentários aqui embaixo, o primeiro livro é o... Tem Ultimate Oficial Git Club Penguin, que é esse primeiro livro aqui, então eu vou clicar nele, que tá aqui em primeiro, e aqui tem a pergunta e a resposta. Eu vou clicar no livro, e ele vai me dar... No caso, aqui já apareceu que eu destravei esse livro. Ah, que no caso foi o livro azul, né, gente? Ai, meu Deus, eu destravei o livro azul nessa conta, nem sabia. Vamos fazer assim, vamos pro segundo livro, senão vou ter que criar outra conta aqui. Eu dou um pouco tempo, tá muito calor aqui, gente. Club Pinguim Story Adventure Antsia, ó, no inglês, que é esse daqui, com o velho Rocky Warpren, que eu ainda não desbloqueei. Vamos clicar nele, pra gente conferir. Abriu outra aba aqui, o código da Esqueça, né, funciona para a direita também. Essa é a observação, gente. A pergunta que ele me fez, encontre a palavra na página 73,3, palavra para a direita, na linha 13. Dica, a primeira linha começa com o título. Ah, e vou ter que procurar o quê? Essa mesma pergunta aqui, desse mesmo jeito, nesse site. Se não tiver, você vai ter que reentrar e sair. Eu vou ver primeiro se tem aqui, e você vai ver que tá em ordem, ó, gente. As páginas. E sempre vai ter uma vírgula, vírgula 1, vírgula 2. Vamos conferir se tem aqui, ó. Sessenta e seis vírgula 3, na página 3. Ah, tem. O Arm não dá pra copiar, que ódio, velho. Aí fica difícil, né? Gert, 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 velho. Aí ganhei dois mil de moedas. Eu não sei com quantas moedas eu tô. Aí eu já desbloqueei esse livro, ou seja, eu ganhei dois mil de moedas. E agora o que eu vou fazer? Vou voltar lá de novo. Vou fechar essa página. E vou clicar no terceiro livro. Porque eu já desbloquei o primeiro e o segundo. Se o primeiro dá o livro azul, né? Infelizmente, não vai dar pra mostrar aqui. Vamos lá. Eu tenho um livro, Train Inventor and Printrice. O Aprendiz de Inventor, né? Eu acho. Não sei. Vamos clicar nele. Terceiro livro. É o com o nosso Rocky Warped. Rocky Warped, não. Nosso Gary. Gary Song. Outra palavra na página. 31,1 para a palavra para a direita, na linha 11. Em ordem aqui. 31,1. Eu tenho Alzheimer, gente. Eu esqueço. Eu tenho que ficar olhando. 31,1 na linha 11. Still ainda. Olha que fácil esse foi agora. Ah, gente. Gostei. Faço assim até. Vamos fechar essa página. Vamos para o quarto livro. Secrets Agents Handbook. Ai, gente. Só piora nesse inglês, né? Na moral. O nosso JP, né? O cara do foguete. Ó, 31,35. Aí você precisa só olhar esses números. Eu acho, né? Pra mim, é só olhar esses números. A palavra da esquerda funciona na direita também, entendeu? Então, meio que não tem problema. Você só precisa olhar o número e encontrar a resposta dele. Quanto? 31,35. 31,35. Checkinger. Checkano. Checking. Ah, tá muito fácil, gente. Próximo livro. Deixa eu ver aqui. O próximo livro é Star Reporter. É com a nossa veia Rock Europe. Tudo eu acho que é o Rock Europe, gente. Eu acostumei a chamar todo mundo de Rock Europe. Vai ser essa veia Rock Europe aí também. Na moral, a tia Ártica, né? 64,616. Aí eu vou procurar aqui. 64. 64. Cadê? 64. Se não tiver, a gente pula. Ó, tá vendo? Não tem. Não tem 64,3. Só tem 64,4. Ou seja, a gente volta e entra de novo. 39,6. Vamos subir para lá. 39,66. Here! Dela. Pronto. Imagina a pessoa com o livro. Ficar procurando, procurando, procurando. Aí é difícil, né, gente? É por isso que eu prefiro o site. Vamos para o sexto livro, né? Que é Team Office Hour Stage Playbook. Um stack britânico, gente. 12,39. 12,39. 12,39. I have read. Segura. I have read. Ó, gente. Eu tô bom, tô bom, tô bom receber moeda assim. Eu queria desbloquear o livro azul pra vocês. Mas eu acho que não tem problema, né? Não mostrar esse livro. Eu tinha feito vídeo, mas o vídeo ficou ruim. Estou refazendo. Vamos para o sétimo livro. Que é Twin Great Proof Sweat. Eu não vou tentar traduzir, porque minha tradução é da Shopee. Toda errada. Só a misericórdia. 20,421. 20. 20,421. Visitar. Visite. O oitavo livro é Quem é o Siôme Oficial Gidget Club Penguin? Repetir o mesmo do Nuno. Na verdade... Ai, fogofá! Ai, ai! Eu tenho um livro. Vamos para o nono. Eu sei que já começa a se perder no bagulho, né? Então você tem que ficar ligadinho pra não se perder nos livros, tá? Ô, louco! 185,46. Vou descendo. Eu não vou descendo lá pra baixo. 185,46. Gatg. Dispositivo, né? Acho que é dispositivo. Aparelho. Não sei. É um desses dois. O aprendido inventou. Tá em português aqui. Agora tá em português, gente. Que incrível, né? Graças a Deus. Não precisa ficar falando em inglês. Passando vergonha. 21,14. 21,14. Rapidamente. Agora tá em português, gente. Rapidamente. Ah, velho. Que da hora. Acho que é muito mais da hora de você destravar o livro porque dá muita nostalgia, né? O passageiro candestino. Parece que tá traduzindo o que já teve aqui dos livros, entendeu? Você vê que vai ficando um ciano depois de que você acessa. Esse aqui tá mais azul escuro, olha. Porque eu ainda não cliquei. O passageiro candestino. Aí eu cliquei agora. Aí vai ficar ciano. Ou seja, dá pra você seguir nessa ordem pra não se perder. Passageiro candestino. Eu tenho um livro. 49,613. 49. Ih, aqui tem pouco. 1,613. Equilibra. Equilibra. O guia oficial do Club Penguin. Ih, já começa lá em cima, hein? 106,45. 106,45. Outra. A resposta tá incorreta. 106,45. Não? 106,45. Como assim? Tá errado? Outra. Tá dizendo que a resposta tá incorreta, gente. É para a direita na linha 5. Ok, ó, gente. Se você assistiu o vídeo até aqui, tá dando erro. Eu não vou ficar tentando dizer... Negociando com o sistema. Já que ele tá falando que tá errado, não dá. Então é bom você assistir o vídeo todo, hein? Vamos lá de novo. É sempre para a esquerda aqui, né? Ou para a direita aqui. É sempre para a direita. Palavras para a direita. Ali tava para a esquerda. Aqui, ó. 117,5,12. Na direita. 117. Não tem, né? Não tem. Nossa, aqui tá sendo mais difícil. 162,11. Direita, 9. Agora eu vou ter que falar direita ou esquerda. Que em português tá dando trabalho. 62. 62,11. Ih, gente. Tem não. Olha, gente. O que eu vou fazer? Vou tentar procurar aqui e depois eu volto. 118,11. Direita, 9. 118. Não tem também. Ih, gente. Vou procurar outro site. 153,11. Direita, 10. 153. Também não tem, gente. Eu vou ter que disponibilizar outro site. 153,11. 10. Não tem. 117. Não tem. 153. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. 149. Eu não vi se tem. Não tem também. Outro blog que eu recomendo aqui é pra linha do Clube Penguin. Essa é a escrita que eles estão em manutenção do blog. E aqui também tem um livro. Livro em inglês. Ah, então. Aqui é uma tradução. Tá vendo, gente? Livro em português. Eu tô procurando qual mesmo aprendiz e inventou, né? Eu tô procurando qual mesmo, gente? O guia oficial. Não tá em ordem aqui, hein? Aqui, ó. O mioco. Bora ver se aqui tem. E aqui ele já dá dica. Se o seu código não estiver nessa lista abaixo, basta clicar em voltar e escolher o livro novamente. Vamos ver se tem. Ó, tem mais umas coisas aqui, ó. E ele dá a mesma dica. 117,512. Na direita. 117,512. Na esquerda. Na linha 12. Ô, não tá indo, velho. Ah, foi. Por que o outro não foi? Ou a resposta dele tava errada. Ele digitou errado. Pode ser também, gente. Nossa, o maior sacrifício. O Super Repórter. 38,7. Eu vou continuar usando o blog aqui. Vou deixar o prainho aberto, caso eu precise. Item pouco. 38,7 e na direita, 2. 38,7. Não tem, tá vendo, gente? Ele nem tá em ordem mais, né? Ah, não. Aqui tem. É porque ele não tá em ordem. Pronto. Pronto. Ah, deu certo. Deu certo. Foi de boa esse. É tão gostoso quando a gente acerta em primeiro. Ai, quero gofar. Um dia de puff. 62,5. Direita, 5. Um dia de puff. 62,5. Esquerda, 5. Relatos. Não sei porque... Acho que ele digitou errado mesmo a resposta daquele livro. Infelizmente não vai ter como consertar porque o blog não é mais ativo. Dançando com a gostosa da Kindess. Inclusive, tem uma print de alguém chamando dela de gostosa. Ai, eu me mato de rir, gente. Na moral. Que a rapariga da Kindess é gostosa mesmo. Porque não chama ela. É a mais novinha do clube pinguim. 53,5. Direita, 3. 53,5. Esquerda, 3. Note. Aí voltou a ser inglês de novo. Ai, não. Fazer querer. Note. PCB. Notar. O próximo é o oficial anual 2012. Vamos lá. Tá em inglês de novo. Já voltou a ser inglês. 9,5. Direita, 2. 9,5. Esquerda, 2. Volhagem. Volhagem é volhagem mesmo. Tem card jitsu handbook. Vamos conferir aqui em qual vai ser a pergunta. 18,6. 8. 18,3. 18,8. 18,6. Migli. Não, é maigeti. Devidamente. Não sei então. Antes de jitsu. Tem ninja quest. Ah, daqui eu sei traduzir. Antes do desafio ninja. A buscada ninja. A busca ninja, né? 7,4. Direita, 11. 7,4. Direita. Lendo. Herting. Dançando com a Kendis. Agora tá em português. Eu lembro em português. Dançando com a Kendis. 22,6. Direita, 4. Ih, tem pouco. 22,6. Esquerda, 4. Pizzaria. Pizzaria. Clube Pinguim Oficial Anual 2013. Ah! Olha o Inter que eu vou receber. Ah, tem um livro azul de novo. Que legal, gente. Não sabia não. É porque eu não cheguei a desbloquear tudo, né? Acho que nem no New Club Pinguim eu cheguei a desbloquear tudo. Inclusive, eu fiz vídeo no New Club Pinguim. E tá funcionando os códigos lá também. 20,612. 20. 20,612. 10,612. Curnons. Canhões, né? Eu acho. Não sei. Tem Epigate to Club Pinguim. Tá quase no final. Aonde aqui? 11,3. Direita, 5. Fica sempre na direita, hein? 11,3. Direita, 5. Aqui tá especial. Proof Sparing. O Puff Sussurrador. Entendi. 69,1. Direita, 7. 69. 79, no caso, né? 69,1. Esquerda, 7. Pensionality. Misericórdia. Pensionality. Ai, eu sou muito inteligente, na moral. Antes do dojo. A jornada ninja. Que traduziu pra jornada, não pra busca ninja, entendeu? Tem mais livro? Caraca, eu não sabia, gente, que tinha mais esse livro. Ah, em espanhol. Acho que tá em espanhol. Não dá pra ver, né? Porque a imagem tá péssima. Tem uns em inglês aqui também. Tem espanhol. Pronto. 22,6. Direita, 4. 22. Eu tô nesse livro? Nem sei. Ué, buguei agora, gente. Buguei. 22,6. Na linha 4. Pizzaria de novo. Caramba, pizzaria, hein? 2.000 moeda. 16,6. Direita, 12. 18. Agente Rock, Serk't Missão. É tipo, a missão secreta do Agente Rock. Do Rock, né? 16,6. Direita, 18. 16. 16,6. Não tem. Ah, já vi que vai dar trabalho. É triste quando não tem, né, gente? Perdi. Ué. Ih, gente. Aqui termina no Agente Rock Missão. Mas não tem aqui. Ué, cadê? Aqui, a missão secreta de Rock. Tá em português. Eu não sei se é assim com o New Clube Pingo. Eu vou dar uma olhada também. Pra ver se é assim. Deixa eu tentar aqui. Ah, eu acho que não vai, gente. Eu acho que não tá disponível esse livro. Ah, bugou. No caso, aqui tem... Prainha Pinguim tem... Não tem esse do Rock, entendeu? Aqui na Prainha do Clube Pinguim. Eu acho que não tem. Não funciona, gente. Porque o meu bugou aqui, ó. Eu acho que só vai até aí. Que triste, hein? Que não tem os livros em espanhol. Ela só funciona, acho, com espanhol, né? O livro em espanhol. A grande expedição dos Puff. Ah, no caso, na Prainha do Clube Pinguim tem. A grande expedição dos Puff. Vou destravar esse... Deixa eu ver se tá funcionando, né? Ah, não tá. Eu cliquei de novo. No caso, acho que termina aí. Se o Clube Pinguim liberar o livro em espanhol também seria uma boa, né? Pra gente. Olha lá. Não tem, gente. Acabou. Manual do Desafio Ninja. Tem um manual do Desafio Ninja? Aí, funciona. 10,35. Aqui não tem, gente. Deixa eu ver se tem. Não tem. Então, na Prainha do... Tem. Na Prainha... No blog da Prainha do Clube Pinguim tem esse livro. E é 10,3... Direito a 5. 10. Ai, gente. Não tem, gente. Ah, não. Não trava, velho. Será que é bug? No caso, esse livro tá funcionando. Eu não vou tentar os outros, gente. Eu não vou ficar clicando em cada um, não. Porque se não tem no blog, pra que eu vou ficar clicando, né? Porque eu acho que vai dar esse erro aí, ó. Tá dando um erro agora, gente. No caso, tem esse livro, se você conseguir colocar. Deixa eu ver qual outro livro eu tenho. A Grande Expedição dos Puffs, também tem. Ah, aqui, gente. Encontrei. A Gente Rockstar Crimson. Ah, agora tá assim, gente. Ah, não. Tinha mais dois livros pra desbloquear. Na verdade, esses três livros são bugs do próprio Clube Pingu Brasil. Que era pra estar funcionando. Tinha mais dois livros pra desbloquear.